Eu quero fazer até um preâmbulo, pode botar a foto, Rafael, se você quiser, para que o público tenha uma noção que o Roseball, esse calor que o Mauro falou, é singular, porque ele deve ser multiplicado e composto por muitas vezes, porque era inacreditável. Eu tirei a camisa, eu transpirava tanto, e eu tenho uma foto aqui no meu escritório, na cabine da Rádio Globo, com o Osmar Santos, o Paulo Roberto Martins e nosso operador Mauro de Lima, o famoso... Mauro de Lima! É, e o público pode notar que a nossa posição, isso é em todo estádio de Copa do Mundo, desde sempre, a primeira que eu fiz em 1978 na Argentina, até a última agora no Qatar, a posição de prensa, de rádio, TV, é assim, é no meio do povo, claro que é um pouco separado, há uma divisão, eu acho que até subliminar, mas a gente fica tendo a galera, é assim que a FIFA distribui e cobra caro o posicionamento das emissoras de rádio e televisão, né Mauro? Tchau, tchau!